Se tem uma coisa que eu sempre vou trazer aqui para este canal é a realidade nu e crua da beleza dessa miss que vos fala. Obrigada! Olá, tudo bem? Eu sou Lila Pinheiro do canal Miss Instância e você, seja bem-vindo! Um dia de tratamento por aqui, né meu amor? Porque realmente o cabelo tá precisado, tá visível, né? A necessidade de um tratamento potente nesse cabelo aqui. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a minha hidronutrição. Mas antes disso, não menos importante, eu vou mostrar uma coisinha que eu faço sempre antes de lavar o cabelo e fazer algum tipo de tratamento potente. É a moto? Enfim, eu vou fazer um pré-pull, tá? Aqui, ó. Já fiz a misturinha. Nessa misturinha aqui, eu coloco uma máscara base nutritiva, uma colherzinha de óleo de coco e mais uma tampinha de mel. Misturei tudo maravilhoso e ficou assim. Já fiz a aplicação da misturinha, tá vendo como ficou? Aqui eu vou deixar agir por 10, 15 minutinhos no máximo antes de lavar o cabelo com o shampoo. O pré-champão é maravilhoso esse processo para proteger os seus fios antes da lavagem, tá? Então fica desse jeito aqui. A hidronutrição que nós vamos fazer hoje é com tapioca. Se liga nesse passo a passo. Ingredientes. Tapioca, óleo de coco, açúcar e a máscara base. Você vai fazer o que para fazer essa misturinha com a tapioca? Um copo de água filtrada, uma colher de tapioca, leve ao fogo, forme esse mingauzinho, deixe esfriar e misture o restante dos ingredientes. Eu vou adicionar duas colheres de açúcar, uma colher de óleo de coco, tá? E a máscara base que você vai usar. A quantidade para o seu cabelo, mana. Preste atenção nisso, tá? Misture bem, tá? Formar uma mistura homogênea. Para a massa ficar com essa aparência homogênea. Aí nós vamos à aplicação. Com o meu cabelo lavado com shampoo e dividido em mechas, eu vou fazer a aplicação mecha por mecha. Dê atenção às pontas para ficar bem aplicado e o cabelo absorver bem, tá? Vamos agora à mágicazinha. Aplitamos o cabelo todo, vou deixar agir por 20 minutos. Depois vou condicionar e finalizar normalmente. Vamos ao resultado? Ai meu Deus! Então, eu quero saber o que você achou. Primeiro vamos reservar esse primeiro momento aqui comigo. Para admirar essa beleza. Olhem este cabelo. Esse é o resultado da nossa hidronutrição. E eu simplesmente estou passada. Em dois aspectos. Como o meu cabelo está nutrido, com brilho, macio, o toque bem gostoso. E também como essa hidronutrição tirou também o meu volume, cara. Sério. Para você que não me acompanha no Instagram, corra lá meu amor. Veja o volume deste cabelo. O meu cabelo realmente tem um volume maravilhoso. E essa hidronutrição para aquelas pessoas realmente que acabam, né? Não sei, não gostam muito do volume. É uma opção, tá? Mas olha, eu fiquei passada. Ele está com muito brilho. Definiu bastante. Apesar que eu usei também um texturizador da São Paulo. Mas eu gostei muito do resultado. Muito mesmo. Fiquei que ficou feita. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você vai fazer, se você já fez. Vamos bater um papozinho, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. E eu te espero aqui no próximo vídeo, ok? Tchau, linda. Beijo.